Existem duas nações no seu ventre. Um povo vai ser mais forte do que o outro povo. Um verdadeiro líder faz o que é melhor pro seu povo. Líder. Tem que ser temido. Só isso. Exaú não tem o perfil de líder. Jacob nunca nos traz preocupação. Ele sim, meu amor. Ele tem tudo pra ser um ótimo líder. Mas não foi o escolhido. O que você quer? Eu quero o seu direito de primogenitor, Isaú. Ninguém vê os tempos. Só Deus. O início da história de Jacob. A gente cresceu. Só você não percebe isso. Capítulo especial da nova fase de Gênesis.